Eu estou enojando. Eu estou enojando. Eu estou enojando. Eu estou enojando. você quer ver quem é muito calor? não, você quer ver quem é muito calor? ele é tão calor, olha isso eu te digo que tenho a vagina de sua esposa em meu alimento eu só... eu só... eu só... contratado, carajo se eu não quiser nesse situaçãoном? eu quero ver se o gul Meu irmão está gravando! Sim! Por que você está gravando? Deborah... Por que você me gravou? Eu não sei... Ok, você está gravando a moto. Como? Caralho! Você está gravando? Mano, eu disse que era uma brincadeira. Não é ela uma menina? Eu não quero ver a Professor Jones. Como se chama? A Jonesy? A Jonesy? Oh, sim! Mano, minha irmã está gravando a ver a Victoria Arcane. Mano, eu gostaria de ver a sua hairstyle. Deborah! Deborah, stop gravando a mim! Mano, você está gravando? Deborah? Aqui! Não! Não, não! E a galera está gravando? Você está gravando! Ele está me equipando os seus cintos. Ele está ficando muito bem. Olha! Oh, é um velho? Olha, eu vou ficar com um velho. Tchau, tchau.